Se eu olhar ao meu redor eu posso te encontrar Os meus ouvidos pra tua voz atentos vão estar Se distraído posso até não perceber Mas tu comigo estás Eu sei que comigo estás A tua voz eu posso ouvir na suave brisa soprar Vejo os sinais da tua existência em cada estrela brilhar Mesmo que às vezes não te sintam, não te ouça falar Eu sei que aqui está